Foi muito alto, e você achou que você era bem pequenininho ou bem pequenininha pra poder receber. Mas eu profetizo hoje na tua vida como mulher de Deus, que o Senhor está reativando o teu sonho. Ele está te trazendo à memória tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que ficou no teu passado. Hoje o Senhor te traz a tua memória, e Ele vai fazer você gerar de novo. Ele vai começar a fazer com que você tenha gosto por esse sonho novamente. Eu posso citar uma mulher de Deus aqui da palavra do Senhor, uma mulher que é o espelho dessa mulher. E eu estou falando de 1 Samuel, olha no primeiro capítulo, quando a gente fala sobre a vida de Ana. Ana era uma mulher que tinha o sonho. Todos aqui já devem conhecer a vida de Ana, quem não conhece, não é verdade? Ana era casada com a Eucana, mas a Eucana também tinha uma outra esposa que se chamava Penina. Penina era uma mulher normal e deu filhos ao seu esposo. Mas Ana, a Bíblia diz que Ana não. A Bíblia diz que Ana era estéreo. O Senhor tinha lhe se rava, a madre. E naquela época, uma mulher ser estéreo era considerada pelas pessoas daquele lugar, como uma mulher amaldiçoada pelo Senhor. E aí você já começa a entender, lembrando mais um pouquinho à frente desse capítulo, o porquê que a Bíblia fala que Ana era uma mulher atribulada de coração. Imagina, Ana tinha uma outra mulher dentro da sua casa que competia com ela, o mesmo marido. E essa mulher vivia atormentando dia e noite a vida dela, dizendo, eu sou uma mulher normal e você não é. Eu tenho filhos ao meu esposo e você não deu, você não pode dar filhos. Imagina que situação. Você é uma mulher amaldiçoada por Deus. Queridos, mas Ana focou o sonho dela no Deus, da salvação dela. Ela sabia que somente o Senhor Jesus podia fazer um milagre acontecer, né? Literalmente um milagre acontecer. E ela, quando não estava mais aguentando aquela situação, ela foi buscar o Senhor mais uma vez, porque Ana era uma grande intercessora. Ela era uma mulher de oração. E ela foi buscar o Senhor e o profeta, ele olhou pra ela e achou que ela estivesse embriagada de tanta dor que Ana sentia quando orava. Não saíram mais palavras dos seus olhos. Às vezes você se encontra assim, na verdade. Às vezes eu me encontro assim. Nós somos seres humanos. E às vezes a gente se parece um pouquinho com Ana. Mas Ana focou o sonho dela no Senhor e o profeta simplesmente decretou naqueles dias a bênção sobre a vida de Ana. E eu já creio que ela saiu dali com a vitória nas mãos dela. Eu já creio que ela foi pra casa dela e Jesus fez um milagre acontecer naquele dia mesmo. Porque quando o Senhor faz um milagre, quando Deus abre a porta, Ele abre uma vez, né irmãos? Deus faz por completo. E é isso que eu quero profetizar hoje na tua vida. Da mesma forma que aconteceu com Ana. O milagre aconteceu na vida dela. Eu não sei se você está com Ana. Eu não sei se você veio aqui à procura de uma porta que o Senhor abre pra você. Eu não sei se você está aqui à procura de uma libertação pra alguém da tua família. Mas eu quero profetizar na tua vida. Que você hoje vai sair daqui tremendamente abençoado e abençoada. Pelo poder que é o nome de Jesus e que essa vitória que você não almeja, esse sono que você tanto esperou, ele vai acontecer. Quem creio? Eu creio. Eu recebo meu sonho. O Senhor sabe qual que é, né? E eu profetizo na tua vida, querido. Receba o nome de Jesus. Você vai voltar a gerar o sonho que o Senhor preparou pra você. Aleluia. Tchau. Tchau, tchau. Se alguém feriu teu coração, te humilhou, te desprezou, te colocou no chão E você chorou, você sofreu, mas entregou tudo a Deus, foi assim que aconteceu Desceu com o ano, sofreu muitas afrontas, foi desencorajada, até mal, fiquei treinada Mas o que ninguém sabia, ninguém sabia, mas já estava sendo geral, aleluia Mas o que ninguém sabia, já estava preparada Enquanto eu te abra, Deus me avisa, sou muito feliz, não é bom ser devoção E mesmo quando voa a história de Jovem, eu não sei o que Deus faz com Deus Te abençoe ver, e você é meu Deus, foi vindo pra cá Só de um beijo de Deus, que eu encontro o que coloca no chão Para receber o que na hora e 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 deixe de ser santo, seu sonho e a nossa morrer Por que as pessoas te alcançam, de coração, em geração Eu só saberei que Deus chegou a ser um campeão Você é um campeão, você é um campeão Amar de Deus, Deus é um campeão Mais um, quem sabia? Quem sabia? Mas já estava sendo gerado, aleluia Mas o que ninguém sabia, já estava preparado Eu não sei o que é a luta, Deus tem uma doença Seu ventre, o meu negócio é melhor, Samuel E Deus mandou a história de Israel Era assim que Deus faz também Eu te abençoe, o meu negócio é melhor Você merece o caminho, você merece o caminho Pra chegar de novo, aleluia Oh, aleluia Eu vou, te coloco no chão Com o meu negócio, amor, amor, amor Abriu e Deus te esquecer Aprovar que os seus sonhos chamam sua voz É, como vocês viram que o Senhor pensaram Chegou a ação, enxergou a salvação E deixou ser, pra ser, pra ser Pra ser, pra ser, pra ser, pra ser Você está chegando o som, enxergou a salvação E deixou ser, pra ser, pra ser Você está chegando o meu Onde vamos dar a ser, pra ser, pra ser Pra ser, pra ser, pra ser Onde vamos dar a ser Vai poder, que é o seu fonte, pra ser Pra ser, pra ser, pra ser, pra ser Pra ser, pra ser, pra ser Pra ser, pra ser, pra ser E deixou ser, pra ser Você está chegando o som, enxergou a salvação Chegou a salvação E deixou ser, pra ser E deixou ser E deixou ser, pra ser Pra ser, pra ser E deixou ser E deixou ser Pra ser, pra ser Amém.